Eu queria ouvir esta entrevista do Matheus Vital, porque eu li a entrevista do Matheus Vital. Eu não estava lá, o Alex Tobias, que é o nosso convidado que eu vou apresentar, está aqui, pode falar melhor do que eu, até se ele tiver ouvido essa entrevista do Matheus Vital. O que eu posso falar está de experiência minha. Primeiro, eu conheço o Matheus Vital. Segundo, eu conheço o que acontece nas zonas mistas e nas entrevistas nos estádios de futebol. Às vezes o jogador é instado a falar alguma coisa e você tirando de contexto a entrevista do cidadão, você lendo em vez de ouvindo, o significado, o sentido acaba sendo totalmente outro. Eu tenho certeza absoluta e posso colocar minha mão no fogo que o Matheus Vital não quis reclamar do técnico Osmar Lott. Se fosse outro jogador, se fosse um Jatson, se fosse um Sheik, um cara com mais cancha, mais experiência, poderia até ter pensado assim, vou aproveitar aqui os microfones, vou aproveitar a entrevista e vou dar uma reclamada. Pedrinho, Vital, quem mais? Esses jogadores mais novos. O Léo Santos. O Léo Santos é um pouquinho mais pirueta, assim, um pouquinho mais, de vez em quando ele fala algumas porcarias. Mas Pedro Henrique, o Mantuan, esses caras, eles vão no básico, são moleques, ainda não têm experiência, até por isso não têm uma personalidade, e não estou falando isso no mau sentido, para chegar num microfone, chegar numa entrevista e falar, vou reclamar aqui. Então, com certeza, o Matheus Vital respondeu alguma pergunta, acabou soltando uma frase, tirando de contexto, deu toda essa confusão. Então, eu quero aproveitar logo no começo do programa, já que você citou isso, não estou defendendo o Matheus Vital, nem defendendo ninguém, estou trazendo a verdade dos fatos, e conhecendo o Matheus Vital, e conhecendo a forma como acontece a zona mista e as entrevistas, eu tenho certeza que ele deve ter sido perguntado, falou, Ah, você conversou com o Loss? Não, não conversei com o Loss. Ele te falou? Não, ele não me falou. Matheus Vital disse que não conversou com o Loss. Não foi ele que pensou, provavelmente ele estava respondendo uma pergunta simples assim. Ô, Bela, só para contextualizar, até lendo, eu não acho que foi nada demais. Só para você, ele fala, provavelmente a pergunta foi, o Loss deu alguma explicação para você não estar jogando tanto, alguma coisa do tipo. Ele falou, não, não conversou comigo em nenhum momento, só não me botou para jogar mesmo, mas faz parte, vou procurar aproveitar da menor maneira, é difícil, eu sempre vou falar que quero jogar. Acho que os jogadores que estão jogando estão melhores no momento, tem que respeitar. O que disso tem demais? Pois é, provavelmente a pergunta foi exatamente essa. Você conversou com o Loss? Não, não conversei com o Loss. Cara, o Matheus Vital, quem talvez estiver discordando de mim, ah, você não ouviu o que você está falando. O Matheus Vital é aquele cara que jogou bola de gude no tapete do apartamento, foi criado pela vó, o Matheus Vital é o cara mais direitinho, assim, correto. Se você pergunta para ele que horas são, ele vai tomar cuidado para responder de uma maneira que não atinja ninguém, enfim. Por mais que esteja no calor do jogo, e isso eu posso falar, ele saiu puto de campo, não sei se pela situação, pelo resultado, ele não quis falar com ninguém na saída de campo, não sei se você percebeu isso, Alex. Mas na zona mista o pessoal chamou, ele resolveu falar e provavelmente deu essa resposta aí dentro do contexto da pergunta que acabou surgindo toda essa confusão.